Flashback Um sucesso de noite Fazendo você dançar As músicas que marcaram época Na década de 70, 80 e 90 Começa agora Os escorpiões I love Flashback I love Flashback Scorpion Os escorpiões No embalo do passado No embalo do passado No embalo do passado No meバイ O抓çeak No meバイ Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.